Kelvin e Ramiro se beijam pela primeira vez em Terra e Paixão. A cena icônica que foi ao ar nesta terça-feira fez o Brasil inteiro comemorar. O beijo do casal era muito aguardado desde o início da novela. Os personagens trocaram carinhos e juras de amor, trazendo ainda mais emoção para a cena.